Olá, bom dia! Como estão todos? Pois muito bem! Estou trazendo aqui uma palavra maravilhosa porque a gente observa que é dentro da palavra de Deus que nós encontramos praticamente todas as... tudo aquilo que pode nortear a nossa vida de uma forma bem saudável, bem correta. E o que nós vimos aqui agora é justamente isso. Existem já normas estabelecidas até mesmo para a guerra, até mesmo para que você possa tomar o poder e de certa forma manter esse poder em tuas mãos sem que venham os aventureiros e tome ele de você. Mas isso, lógico, tanto vale para o bom governante quanto vale para aquele que é canalha para o péssimo. Ou seja, foi usado em Cuba por Fidel Castro, foi usado por Pinochet, foi usado pelos governantes chineses, foi usado pelos governantes russos, enfim, são usados constantemente em todo tipo de governo. À medida que o governo toma posse, ele vai utilizar-se desse, digamos, desse expediente para que ele possa, digamos, dar o tom do seu governo, do seu reinado. E, de certa forma, é isso que nós temos que ver, que o nosso governo brasileiro, o governo Jair Bolsonaro, também deve seguir a mesma linha até para poder manter-se no governo e poder fazer alguma coisa. O que nós temos visto? Nós temos visto, por exemplo, que o governo Jair Bolsonaro tenta fazer de tudo e mais um pouco no sentido de ajudar a população e de cumprir aquilo que era a promessa de campanha. Muito bem, o que é a promessa de campanha? A promessa de campanha é a pauta na qual aquele governante, sobre a qual aquele governante foi analisado, foi avaliado. E é por conta daquela pauta que aquele governante teria ou não recebido determinada quantidade de votos. Muito bem. O Jair Bolsonaro saiu e fez, cumpriu aquilo a que foi chamado. Ele apresentou uma pauta de campanha que fazia parte dos anseios da população naquele momento. Então, ele prometeu a devolução das armas ao povo, que foi inadequadamente retirada do povo, porque foi feito, inclusive, um plebiscito perguntando se o povo queria entregar suas armas. e, apesar da resposta do plebiscito, foram tiradas as armas da população. Ele apresentou também uma proposta ao povo no sentido de que ele faria um governo totalmente diferenciado, onde ele não daria tanta voz a grupos como MST, MTST, CUT e etc. Muito bem. Apesar disso, o que está acontecendo? O Rodrigo Maia, Alcolumbre, Dias Toffoli e Etcaterva, a caterva que sempre defendeu a esquerda, está lutando para que ele não consiga manter. Muito bem. Uma das pautas foi justamente extinguir a contribuição sindical. Bom, lutaram, 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 lutaram e parece que devolveram uma parte, pelo menos, ou toda a contribuição. Acho que parece ter sido uma parte apenas. Bom, isso continua fortalecendo os sindicatos. O que acontece ao fortalecer os sindicatos? Os sindicatos, eles não estavam fazendo nada como nunca fizeram e não vão fazer absolutamente nada em prol da população. Eles fazem pelos seus próprios interesses. Existem sindicalistas que são exatamente isso, profissionais de sindicalismo. E nada mais que isso é o que ficou provado, inclusive, com muitos dos políticos. O que eles fizeram? Fizeram da política a sua profissão. E não somente a sua, mas também a de seus familiares, amigos correlatos, né? Ou seja, correligionários. Aqueles canalhas que eles queriam tê-los ao seu redor esse tempo todo. Então, por isso, eles foram lutar para que esses canalhas tivessem como profissão isso. O governo Jair Bolsonaro vem tentando tirar algumas das benesses que esses canalhas têm. E por que motivo? Porque são benesses demais para um grupo que não tem feito absolutamente nada em prol da população. Um grupo que está preocupado somente com os seus interesses pessoais. Esse grupo tem, por exemplo, o grupo dos 11 lá do STF, todo mundo pode observar, eles têm uma verba para alimentação. alimentação, ali, no Supremo Tribunal Federal, de algo em torno de 11 milhões. Por que precisa 11 milhões de reais para alimentar uma turma que está ali no STF? Que raio come essa cambada de vagabundo? Aliás, a população está morrendo de fome e eles comem 11 milhões em comida? Tem algo de errado aí. Mas tudo bem, vamos em frente. Então, nós vimos que uma das pautas do governo Jair Bolsonaro era isso. Então, era exterminar um pouco com essas benesses de políticos, com esse sindicalismo idiota e totalmente inadequado para o Brasil, porque, afinal de contas, nós não precisamos de um sindicalismo que defenda os seus próprios interesses. Afinal de contas, toda e qualquer autarquia ou entidade que funcione com o dinheiro público, ele tem que defender, pelo menos, a maioria da população. Então, só isso. Nada diferente disso. Veja bem, se você vai defender um grupo negro, por exemplo, como eles querem fazer a pauta dos negros, então, o grupo negro. Bom, quer defender o grupo negro, arrume dinheiro onde você quiser, mas não com o dinheiro da população. Por quê? Porque o grupo negro que é defendido por aquele grupinho, com certeza, não é a maioria da população. Se você puser essa turma na rua, você vai ver que eles não representam a maioria da população. E não é porque eu não queira que defenda negro. Eu entendo o seguinte, negro, japonês, polaco, russo, alemão, somos todos seres humanos. Homem, mulher, viado ou sapatão, somos todos seres humanos. Não temos que ter uma pauta de defesa de um grupinho que não representa a maioria da população. De jeito nenhum. Eles representam um grupo da população que não representa a maioria da população. Como eu disse, coloca essa raça no meio da rua e vamos ver qual é a parcela da população que eles representam. E acabou, não tem nem que discutir. Matematicamente se sabe que não são maioria de população coisa nenhuma. Além disso, não podemos ter no nosso país nenhum grupo que esteja acima de qualquer dos interesses da maioria da população. Então, por que não pode devolver armas à população? O que que há? Quer dizer, a população está refém dentro de casa porque não tem quem a defenda, não tem quem vai chegar lá para tirar, para defender o cidadão de bem, quando ele está em casa, entra um ladrão na casa dele, ele tem que esperar a polícia chegar. Mas a polícia, nem veículo tem, nem viatura tem, muitas vezes não tem nem mesmo a gasolina para a própria viatura. Ou seja, como é que querem que essa viatura chegue à população se eles não têm nem mesmo o combustível para que a viatura possa andar? Então, nós temos que ver que realmente a população tem que ter arma, até porque esses mesmos grupelhos que estão, aspas, defendendo, digamos, minorias negras, minorias homossexuais e travestis e lésbicas e etc., são os grupos que defendem bandidos, porque defendem que o bandido que rouba, coitadinho, ele é uma vítima da sociedade e, consequentemente, não pode pagar por seus atos. Ora, isso não existe em lugar nenhum do mundo, nem na República da China, nem em Cuba, nem na Venezuela. O cabra lá é bandido, ele é tratado como bandido. É lógico que, no momento de mudança de governo, no momento de instauração de um novo estilo de governo, essa classe de vagabundo se utiliza dessas minorias como bucha de canhão. Então, faz de conta que está defendendo-os para ter o seu aplauso, e tão logo eles cheguem ao poder, todo mundo vai ver o que é feito, são os primeiros que eles matam, são os primeiros que eles prendem. Então, essas pautas tinham que ter o cumprimento do presidente Jair Bolsonaro para que a população, ao olhar, diga não, o nosso presidente, de fato, está cumprindo aquilo pelo que ele foi eleito. Ou seja, ele foi eleito para nos devolver as armas, para prender bandido, para defender a população de bem. Diminuir a carga tributária, enfim, para diminuir a carga tributária, o que precisa ser feito? Tem que apertar o cinto dos governantes. Ou seja, tem que diminuir essa grande, essa grade de gastos com alimentação. por exemplo, do Supremo Tribunal Federal. Nós temos aí um animal de teta, o... Perdão. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o Nhonho, conhecido por Nhonho, conhecido por Botafogo, conhecido por Inca. Esse cara, ele viajou durante o ano de 2019, alguma coisa como 220, 290 vezes, uma coisa assim, de avião da FAB. Não foi de avião de carreira, foi nos aviões da FAB. Um avião daquele, para levantar voo, ele custa muito caro. Então, quer dizer, todo avião para levantar voo custa muito caro. É por isso que eles vendem passagem para muita gente para poder custear o voo de uma aeronave daquela. Muito bem. Mas o animalzinho resolveu viajar 220 ou 290 vezes pelo Brasil afora. Veja, 220 vezes para um ano que tem 365 dias, nos sobra 80 com mais 60, 130, 140 dias. 140 dias. De 365, quer dizer, 140 dias aí tira domingo, feriado e etc. Sábado, domingo e feriado. O que sobra desses 140 dias? O que foi que ele trabalhou nesses 140 dias? Porque ele passou o tempo todo viajando. Ainda que fosse em pauta de serviço, de trabalho e etc., de qualquer forma, ele tem que trabalhar. Então, como é que ele viaja desarvoradamente e ainda mais utilizando-se de veículo das forças aéreas, quer dizer, um veículo caríssimo, um veículo que não justifica a hora. Quer viajar, viaja de avião de carreira. Não pode, porque ele está fazendo coisa errada e a população vai xingar ele. Bom, isso é um problema dele. Para isso, ele tem suas seguranças, ele que sai com suas seguranças, de paciência. Agora, se ele parar de fazer besteira, Sérgio Moro viaja em avião de carreira. O Jair Bolsonaro, até pouco tempo atrás, estava viajando em avião de carreira. Agora, é presidente da República, já sofreu um atentado. Aí é outra história. Aí começa a ter outro tipo de problema. Mas, nesse caso aí, de Nônio e de Gilmar Mendes, essa corja de vagabundo, tem mais do que viajar em avião de carreira ou então que comprem os seus aviões particulares, justifiquem esse uso e vão usar daí por sua própria conta e risco. Então, é essa a questão. Mas, eles não estão deixando o Bolsonaro operar. Não estão deixando o Bolsonaro apresentar a que veio. Ou seja, os presidentes têm por prerrogativa de função cumprir aquilo a que eles foram eleitos. Ou seja, você tem que cumprir a tua pauta de campanha. Agora, eles não estão deixando. Tanto que, ainda ontem, se não me engano, parece que caiu aquela porcaria da carteira de identidade, da carteira estudantil que era, que foi dada livremente ao povo para que o povo, para que os estudantes parem de usar o dinheiro de seus pais para tirar a carteira de estudante com outros objetivos. Até mesmo de pagar meia entrada em cinema, coisas parecidas. Muito bem. O governo, ao ver aquilo tudo, resolveu tirar aquela verbinha da Uni, União Nacional dos Estudantes, e com isso, resolveu que cada aluno pode entrar na internet e fazer a sua carteirinha, ter a sua carteirinha e ponto final, não paga nada para ninguém. Pois, muito bem, o governo resolveu fazer com que os alunos, os estudantes, passem a ter que pagar novamente. Como é uma pauta da esquerda, os alunos, que normalmente sairiam às ruas por conta de coisas que podem lhe prejudicar e nesse caso prejudica, porque eu imagino que para um aluno, para um estudante que não tem, muitas vezes não tem, porque recebe uma mesada dos pais e tal, então fica limitado nos seus gastos. Então, aquele dinheiro que ele vai pagar para uma carteirinha seria muito importante para o bolso dele. Mas, desta vez, eles não vão sair às ruas. Por quê? Porque é uma pauta do partilho, do Partido Comunista, é uma pauta do Partido do PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, é uma pauta do PT, Partido dos Trabalhadores, enfim, é a pauta justamente daqueles que estavam no poder até agora, mamando na teta e estuprando a nação como eles fizeram muito bem, porque, afinal de contas, mais de trilhão de reais foram tirados dos cofres públicos e onde estavam essa turma da Câmara, do Senado e do STF. Estavam dormindo em berço esplêndido, por quê? Porque estavam também mamando na mesma teta, ganhando comissão por tudo aquilo que vinham fazendo. Muito bem, então, em função disso, é claro, o governante, ao assumir, deveria seguir algumas instruções. e aqui eu chego no livro de 1ª Reis, capítulo 2, onde nós vemos quando Davi, depois de ter constituído Salomão rei sobre Israel, Davi pega e dá ordens, dá instruções a Salomão e daí morre. Diz assim a palavra do Senhor. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu-lhe ordens a Salomão, seu filho, dizendo, Eu vou pelo caminho de todos os mortais, coragem, pois, e se, homem, guarda os preceitos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, Se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. faze, pois, segundo a tua sabedoria e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o Gileadita, usarás de benevolência e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Cimei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia em que ia a Manaim, porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão e eu, pelo Senhor, lhe jurei dizendo que não mataria a espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem prudente e bem saberás o que has de fazer para que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel quarenta anos, sete anos em Hebron e em Jerusalém trinta e três. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira, pois muito bem. Isto está no livro de Primeira Reis, capítulo 2, versículos 1 a 12, onde nós vemos que Davi passa as instruções a Salomão de como ele pode vir a ter um reino tranquilo sem transtornos, ou seja, primeiramente afastando de si aqueles que são inimigos já conhecidos e aqueles que poderão vir a ser mais do que inimigos, ou seja, aqueles que poderão vir a transtornar os caminhos do seu reinado. Dessa forma é que Davi sabiamente transfere a Salomão a medida como ele deve ter durante seu reino. Ou seja, nós vimos ali que Davi transmitiu a Salomão seu filho como o que ele deve ser. Em primeiro lugar sendo homem, tendo coragem, sendo corajoso, porque ele, Davi, está indo pelo caminho de todos os mortais. Ou seja, a morte é o fim de toda a vida. Mas ele diz também que guarda os preceitos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos. Ou seja, não transgrida aquilo que Deus tem dado para ti para guardares os estatutos de Deus, os mandamentos de Deus e os juízos de Deus e os testemunhos de Deus como e conforme estão escritos na lei de Moisés para que Salomão possa prosperar em tudo o que fizer por onde quer que andasse. Muito bem. Dessa forma, Davi lembra a Salomão que se ele fizesse isso o Senhor confirmaria sobre a vida de Salomão, sobre o reino de Salomão, tudo aquilo que ele havia dito a Davi, seu pai, de que se os filhos de Davi andassem nos caminhos perante a face de Deus, então todos eles teriam uma vida tranquila e nunca faltaria sucessor ao trono de Israel. Daí Davi cita aqui, por exemplo, Joabe, filho de Zeruia, que matou tanto Abner, Ner e Amasa. Quer dizer, ele matou pessoas de forma sem clemência e de forma irregular e, portanto, Davi diz a ele esse não é um bom conselheiro, esse não é um homem adequado com quem você deve andar. Muito bem, o que Jair tem que fazer, o presidente Jair Bolsonaro tem que fazer é justamente livrar-se de pessoas como essas, pessoas tais como Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Lewandowski, Alexandre de Moraes, Rodrigo Maia, Alcolumbre, aquela turma do PT, porque eles mataram, por exemplo, o amigo deles, que foi prefeito de Santo André, o Celso Daniel, eles deram fim no Toninho do PT, eles deram fim em inúmeros outros, inclusive aqueles que tinham como testemunhar pela morte de Celso Daniel, por exemplo, mataram pessoas que poderiam testemunhar acerca dos roubos da Petrobras, do BNDES, por aí vai, a cada momento que um desses é pego, daqui a pouco o cara parece suicidado, curiosamente criaram tanto os esquerdistas brasileiros como a esquerdista argentina, aquela Cristina Kirchner, como aquela dos Estados Unidos esqueci o nome da infeliz que é esqueci o nome dela, ela também eles criaram então o modo de morte por suicídio, a pessoa é suicidada, é suicidada de uma forma interessante, porque realmente os laudos apontam para o suicídio, mas a pessoa saber que uma pessoa que não pensava em suicídio de repente suicida-se, é bem curioso, então aparecem as pessoas que são exterminadas por grupos e facções criminosas, por quê? Porque essa esquerda ela tem o seu pezinho junto às facções, a Farc, por exemplo, ela é ligada ao PT e à esquerda brasileira e todo mundo sabe disso, não existe novidade, inclusive o próprio Partido dos Trabalhadores tinha no seu site o código de conduta, se não me engano, da Farc, então quer dizer, ou era um estatuto da Farc, uma coisa assim, então quer dizer, nós não temos muito o que pensar diferente disso, nós temos que ver que sim, é para exterminar aqueles que podem prejudicar o seu governo, além disso, tratar com benevolência aqueles que são fiéis, ou seja, aqueles que realmente tratam, aqueles que realmente querem ver o futuro do teu governo em paz e harmonia, então esses também têm que ser bem tratados, como foi a forma como Davi referiu-se aos filhos de Barzilai, que aos filhos de Barzilai usarás de benevolência e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. Quem conhece a história sabe e quem não conhece eu sugeriria que desse uma lida não é uma história muito comprida é muito fácil de ser lida muito fácil de ser entendida então vocês vejam que todas as formas como nós devemos nos comportar no governo já estão descritas e além disso logo em seguida nós vemos no mesmo livro de primeira vez Reis capítulo 2 nós já vemos que Salomão dá fim a Adonias o irmão dele que poderia perturbá-lo do trono o sacerdote Abiatar que ele expulsa Joabe que ele manda matar Simei que ele manda matar quer dizer nós temos certeza absoluta que Salomão o que ele fez aqui foi dar a cada um segundo a moeda com que cada um trabalhava não se trata aqui de que ele matou trata-se aqui de que ele precisava ter para poder atender a maioria da população ele precisava se livrar de algumas pessoas que poderiam prejudicá-lo no trono tanto que nós percebemos que o próprio Adonias foi um de que pouco antes já tinha tentado tirar o trono de Salomão de forma escondida ele foi e ele mesmo se autoproclamou rei conforme entrou Bate-seba e o profeta Natana a história foi que Davi constituiu o rei a Salomão e Adonias alarmando-se foi se esconder ao pé do altar o Salomão ia deixá-lo com vida porém Salomão percebeu que Adonias estava com outras intenções e resolveu por fim aquilo ali antes que aquilo tomasse vulto e acabasse perturbando o governo dele então nós percebemos claramente minha gente que o governo para que ele funcione ele tem que em primeiro lugar dar fim às pessoas que estão perturbando o governo que é o caso de Rodrigo Maia ao Columbre os membros do STF especialmente aqueles quatro primeiros ali que é Gilmar Mendes Dias Toffoli Alexandre de Moraes e Lewandowski quer dizer são especialmente esses mas tem outros ainda e aquela bancada da chupeta antiga bancada da chupeta que hoje ficou mais perigosa do que antes e que está barbarizando lá principalmente quando tem que fazer uma inquirição de alguma testemunha como eu estava vendo no caso da testemunha convocada pelo próprio Rui Falcão acerca da da CPMI das fake news que ele convocou um tal de Hans River Rio do Nascimento um moço moreno negro e que eles estavam inquirindo aquela testemunha como se ele fosse o próprio criminoso a jogada era muito certa eles fariam de conta que ele era um cara muito ruim por trás eles iriam se abraçar dar o dinheiro para o cara mas só na inquirição é que eles iriam fazer aquilo o rapaz acabou ou não entendendo bem ou acabou não querendo fazer o jogo da esquerda tanto de uma forma como de outra eu percebi que o rapaz merece um voto de confiança não porque ele tenha entregue a esquerda não foi porque ele não fez o jogo da esquerda apenas isso porque na verdade ele tinha inclusive trabalhado na campanha numa empresa que fez campanha inclusive do próprio Rui Falcão onde eles dispararam muitas fake news e que inclusive usando chip com CPF de pessoas até mortas e ele resolve contar aquilo ali a toda a câmara mas ele contou aquilo ali pelo visto até um pouco chateado porque ele estava um pouco chateado porque ele era um homem doente foi perseguido inclusive pela jornalista que era do próprio PT que ele diz que ela o assediou por sexo para ter para que ele falasse o que ela queria ouvir e ela pudesse publicar aquilo que queria ouvir mas infelizmente eles não conseguiram dobrar infelizmente para eles eles não conseguiram dobrar o rapaz e o rapaz e venceu ali a verdade ou seja ele contou quem de fato utilizou aqueles serviços que eles estavam tentando jogar no colo de Jair Messias Bolsonaro bom nós vemos aí minha gente que é muito importante essa postura de acabar com tudo é claro que eu não estou dizendo que Jair Bolsonaro esteja fazendo isso porque não está fazendo isso Jair Bolsonaro está tentando governar o país da forma mais democrática possível ou seja deixa a esquerda operante do jeito que está e ele continua fazendo o trabalho dele porém dessa forma ele não vai ter sucesso ou ele acaba com o STF ou ele e a Câmara e o Senado ou ele não vai conseguir governar quando eu digo acaba com a Câmara o Senado e o STF não quero dizer fechar não eu quero dizer colocando lá e ele não pode colocar é claro porque só havia voto é pessoas decentes para trabalhar infelizmente aquilo lá é a possilga de todo o Brasil é em primeiro lugar o STF segundo a Câmara e juntamente com o Senado quer dizer aquilo ali é um verdadeiro lupanar é a casa da mãe Joana é ali que moram os verdadeiros os verdadeiros cafetães da República só tem ali cafetão e cafetina a grande maioria tem um ou outro que escapa tem mas são um ou outro de fato a bancada não é forte não adianta nós vemos que durante a CPMI das fake news por exemplo o PT queria fazer as portas fechadas e tirando dali a imprensa e tirando dali assessores dos deputados e dos senadores mas não conseguiu e por que não conseguiu porque o presidente da CPMI resolveu pela autonomia que lhe dá ao regimento interno autorizar que fosse feito aberto ao público até porque outras sessões já haviam sido feitas abertas ao público só aquela é que o PT queria fechada muito bem é claro que tudo aquilo que o PT gosta é porque não presta para o povo aquilo que o PT precisa não presta para o povo aquilo que o PT apoia não presta para o Brasil e graças a Deus aquele presidente naquela sessão soube conduzir-se pois muito bem minha gente o que eu tinha a dizer era isso e eu acho que todos nós temos que pensar e dar apoio total ao presidente Jair Bolsonaro cada vez mais porque a luta é reunida e é muito grande temos visto que ele tem colocado muitos e muitos militares no poder e isso é muito bom e eu volto a dizer o que disse desde o início a intervenção já começou mas isso eu dizia lá atrás quem me acompanha sabe só ver outros vídeos meus e vão ver a intervenção militar já começou faz muito tempo agora nós estamos vendo cada vez mais e cada vez mais fortemente como é que as coisas estão se acomodando à medida que agora por exemplo surgiu Braga Neto assumindo a casa civil e faz muito tempo que não é que o militar não ocupa a casa civil e lógico que nós temos que dar primeiro lugar espaço aos militares não porque só os militares sejam bons não é isso acontece que os militares até hoje são os únicos que realmente têm demonstrado os únicos modos de dizer tem por exemplo o Tarcísio se bem que o Tarcísio parece que é militar também Sérgio Moro que não é militar e alguns outros que não são militar a Damares não é militar a Tereza Cristina não é militar e tem demonstrado um potencial muito bom o Abraham Weitraub não é militar tem demonstrado um patriotismo a toda prova mas os militares têm um patriotismo diferenciado e eles têm um estudo acerca do Brasil bastante diferenciado da grande maioria da população a grande maioria da população vê um palmo adiante do nariz os militares veem muito mais e percebem muito mais longe e são muito mais patriotas na grande maioria até porque eles sim vestem a camisa do Brasil e foram entregar a sua paz em prol da pátria coisa que a grande maioria não faz eles trabalham sete dias por semana 30 dias no mês 365 dias no ano não tem domingo não tem sábado não tem feriado não tem chuva não tem sol não tem absolutamente nada que os tire do seu ofício portanto nós podemos ter certeza absoluta se tem dez militares no governo que tenha trezentos que tenha dez mil que tenha cem mil é melhor para a nação e se a esquerda está nervosa melhor ainda isso mostra que sim estamos no caminho certo mais um detalhe cem mil militares no governo eu tenho certeza que vai colocar este país para andar muito mais rapidamente e foi para isso que Jair Messias Bolsonaro foi eleito com a maioria absoluta dos votos portanto ele tem o direito de fazer o que ele quiser e todo aquele que está impedindo o andamento da nação tem que ser caçado e se não for caçado pela Câmara ou pelo Senado ou pelo STF que seja caçado pelo povo que seja tirado do poder ainda que tenha que ser pela forma mais dura possível por quê? porque a pessoa não merece estar ocupando o cargo que ocupa não merece estar gastando o nosso dinheiro da forma como está gastando porque está trabalhando contra a vontade da maioria da população que ao eleger Jair Messias Bolsonaro elegeu a sua pauta de trabalho e não a outra pauta ou seja aquilo que Rodrigo Maia está trabalhando para impedir que Jair Messias Bolsonaro faça aquilo que Alcolumbre está impedindo aquilo que o STF está impedindo pois muito bem está trabalhando contra a maioria absoluta da nação que pelo seu voto declarou o que queria para esses quatro anos que se seguem ainda porque ainda faz um ano que Jair Bolsonaro está no poder então nós temos que em primeiro lugar divulgar tudo aquilo que Jair Bolsonaro tem feito de bom e divulgar tudo aquilo que essa caterva está impedindo a continuidade para que nós mesmos no povo resolvamos isso tirando aquela corja da onde está que Deus abençoe a cada um de vocês no nome santo de Jesus beijos Fui